Ula ula de lá, quebra quebra daqui, oba ia ia ia, é o tchan no Havaí Havaiana desce, 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 manhã desce maravilhosa Havaiana sobe, 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 sobe Luz na passarela, que lá vem lá A nova loira do tchan É linda, deixa letrar É linda, deixa letrar É linda Tem 60 de cintura, de gostosura 105 de pontinha, bonitinha 1,70 de altura, de cintura Mas que loirinha ganadinha Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a loirinha quebrar Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a galera virar A festa vai começar E olha o grito, e olha o grito Todo mundo segurando o tchan Vai, 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 baixando Baixa ordinária Vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou É isso aí, mãe Sabe de nada, inocente O Chint, que é isso?